A Câmara de Goiânia realizou nesta quinta-feira, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, o 11º Encontro em Defesa e Valorização da Mulher, da campanha Não Vai Ter Psyl e do projeto Semeando a Paz. O tema desta edição foi os 12 anos da Lei Maria da Penha. A campanha Não Vai Ter Psyl foi idealizada pelo presidente da Câmara, vereador Andrei Azeredo. Especialistas discutiram com estudantes, homens e mulheres, os avanços e os obstáculos da lei. Nós precisamos trabalhar, conscientizar esses alunos, especialmente com experiências práticas, para que esses alunos possam pegar essa experiência, essas informações e jogar para o seu dia a dia, o seu cotidiano, não só para o profissional, mas também para a sua vida. Então acho que é fundamental nós promovermos essa troca de cultura, essa troca de informações e campanhas de conscientização, não tem uma tão importante quanto esse, contra a violência contra a mulher. O debate contou com a presença da tenente Deise Pereira, comandante da Patrulha Maria da Penha em Goiânia, da defensora pública Cecília Dantas Ribeiro, do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, e da assistente social do Tribunal de Justiça, Sherloma Starlet Ayres, idealizadora, ao lado da perita criminal e pesquisadora Gisele Xavier, do grupo de estudos Em Nome Delas. É um projeto de pesquisa e extensão vinculado à Faculdade de Ciências Sociais e ao Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, em que o coletivo Em Nome Delas faz parte do projeto de extensão, que é justamente trabalhar com a intersetorialidade. Então nós estamos convidando toda a sociedade, as pessoas que trabalham na área, para a gente discutir, debater e aprendermos juntas, mas com uma pegada acadêmica também. Em vigor desde 2006, hoje a Lei Maria da Penha é conhecida por 98% da população. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2015, apontou uma redução de 10% na taxa de homicídios de mulheres dentro de casa, mas os índices de feminicídio ainda são altos no país. Acredito que a principal mudança é a mudança de comportamento. Homens, meninos precisam cada vez mais se conscientizar e as mulheres também dos direitos e da importância de tratar as mulheres com muito respeito, com muita dignidade. É inadmissível que nós estejamos no ano de 2018 e possamos ter notícias como a de hoje, onde uma mulher foi assassinada por ciúme do marido com um tiro na cabeça na cidade vizinha, que é Goianeira. Isso é inadmissível, não tem razão por que permanecer. E são encontros como esse, que priorizam a educação, a conscientização, mas acima de tudo a participação maciça de todos os atores sociais numa corrente, para que nós possamos cada vez mais garantir às mulheres a sua real valorização, a implantação e aplicação dos seus direitos. Maria da Penha é uma farmacêutica que foi vítima de violência doméstica por mais de 20 anos e só depois de sofrer duas tentativas de assassinato pelo próprio marido, teve coragem de denunciar as agressões. Ele acabou punido pela justiça. Hoje, um dos grandes desafios é encorajar as vítimas a romper o silêncio o mais cedo possível. Precisa mudar, precisa mudar a conscientização, precisa mudar a forma de atendimento, precisa mudar a reduzir o preconceito que ainda existe com a mulher, e a forma de tratar essa mulher, porque, em regra, a mulher é tida como culpada pela violência doméstica. Essa estratégia nossa de informar, de trazer para um público jovem como esse aqui, de dizer o que é violência, como denunciar, a quem recorrer, é de extrema importância para todos nós.